Eu tô acordado até mais tarde Fazendo música de freestyle Ela pergunta se eu vou dormir Nem vou responder porque eu acho que ela já sabe Olho tá vermelho, mas não sono Enquanto eu tiver com ela eu nunca vou dormir A polícia ainda quer me perseguir Foda-se, eu sou rápido igual Sonic Acelero nessa pista, eu só quero dinheiro Ficando rico com todos meus faceiros Tão me escutando pelo mundo inteiro Eu sei que esse rei até me vê como espelho Yeah, yeah, tenho tanto drip, man Yeah, yeah, curtidas no meu Instagram Yeah, yeah, mais um, não ligo, eu sei, tenho um estilo e sou linda